Música Salve rapaziada, aqui quem fala é o MCKB, bem-vindo a mais um vídeo aí E hoje estamos aqui na fase um pouquinho aqui do Jardim Vista Belo, onde vai ser inaugurado E terão presença de lustre aí do nosso governador do estado do Paraná aqui Ratinho Jr, presidente da FEL, Fernando Madureira E estamos aqui a convite do Paulo César Crispim O técnico da Internacional Salve rapaziada, o MCKB é aqui na voz, tá ligado? Estamos aqui mais um vídeo, vamos entrevistar umas das moradoras aqui Umas que fez uns eventos aqui, tá ligado? Que é da associação e tudo mais Primeiramente queria perguntar, qual é o seu nome? Meu nome é Roseli Roseli, e o seu? Zero, que cheio Vocês representam quem aqui? Eu sou vice-presidente do Jardim Vista Belo E eu represento na escola como conselheira escolar Então, tem vice-presidente e uma representante como vice, né? Conselheira escolar Conselheira escolar, e a gente vai fazer algumas perguntas aqui Pra ver o que vai ser, o que vocês acham aqui? Que validade, que validade, que validade, que validade, que validade vai acontecer aqui? Ah, na minha opinião vai trazer muito benefício pro bairro, pra comunidade Vai agregar valores, né? Vai instruir as nossas crianças, que é disso que elas precisam Com certeza, é mais um sentido pra você na vida Sim, a melhoria também pro bairro, porque muitas crianças não tem onde se divertir, praticar um esporte E hoje a gente também tem o presidente, né? Do esporte, que é o Thiago, faz parte da associação de bairro, né? E ele vai estar junto com a gente aqui, junto com as crianças, né? Platicando os esportes, que pra gente é tudo de bom, né? Porque ajuda a comunidade, ajuda a escola, né? É, foi eficiente isso E qual a presença de lúcio pra gente, pra esse evento, pra fazer uma grande festa pra você? Então, a nossa presença hoje aqui, a gente conta com a presença do governador, né? Ratinho Júnior Também tomamos a presença do Madureta, né? Que foi o colaborador de tudo isso aqui, né? Que trouxe o projeto pra gente, né? Lutou, né? O presidente da FEL, que lutou por isso aqui, né? Tá com a gente desde o começo E outros colaboradores, né? Também, né? O poder público, o poder público, né? Que está presente Exatamente Contamos também com a presença do Luiz Marcelo Grinatti E outros colaboradores, né? Que tá aí, né? Colaborando com a gente, né? Eles se vêem Aqui, até o Paulo César Crispim, né? Que ajudou a direção Exatamente E estejam bem-vindos Opa, que isso Com certeza E vocês acham que com isso, incentiva muito as crianças Sempre aplicando esporte Ah, sim Com certeza Inclusive, né? Tem a gente Tem um projeto Tem vários projetos aqui de esporte, né? Tem um projeto do Judô Caminho Suave Que é o Berbel que coordena Inclusive, ele foi Essa semana Novo Trim em Revista E a partir dessa entrevista Que nós fizemos lá Apareceu muitas mães Querendo colocar os filhos Já pra fazer o esporte Que não sabia Como o bairro aqui é muito grande Então, tem certas pessoas Que ainda não conhecem Que o bairro tá beneficiando, né? Então, através de imagem Tudo Elas vêm procurar a gente Pra poder tá Coletando seus filhos juntos Que é muito É importantíssimo isso Tá bom Agora é uma pergunta Meio que pessoal Então, vocês O que acha que falta melhorar? O que falta melhorar? Ah Tem bastante coisas ainda Assim, que tá deixando a desejar, né? Hoje mesmo Vem procurar Vem uma pessoa me procurando Falando assim Vera A gente precisa pra nós também Pros idosos Que eles também precisam do esporte, né? Então, a gente tá focando Só nas crianças Então, a gente queria trazer Um a pouco mais pra essa terceiridade É Sim Também a gente quer lembrar Que o Madolera O projeto dele É tirar crianças da rua, tá? O projeto dele É saúde É esporte, tá? Então, assim É um projeto Que não vai ser só elaborado aqui Mas em vários lugares Aqui dentro de Londrina, né? Vamos, vai Vamos, vamos Vamos Bom, rapazinha, já é que vai acontecer o evento da Polo Esportiva da Padra. O Jiratinho e o Júnior daqui a pouco estarão aqui, beleza? Bom, rapaziada aqui em Vista e Cabeça, vamos com os dois convidados de luta aqui, que é o Jornal da Vista, e com o nosso técnico de calçamento de luta, que é Nacional. E eu vou fazer uma pergunta, o que você vai trazer aqui em Vista e Cabeça? Bom, primeiramente a grande alegria estar aqui, ser prestigiado por toda a comunidade, o nosso governo do Jornal da Vista e o Jornal da Vista, que luta pelo esporte. O esporte vai agregar saúde, vai entregar ação social, vai cuidar da garantada, vai ficar ansiosa na rua e vai gerar uma explicação de vida diferente. Uma escolha de futebol, de repente pode jogar um novo talento, um novo lembarro, né? Então a gente vai trabalhar com a comunidade. Beleza. Uma pergunta do Paulo Sérgio Rospinha aqui, nosso técnico de internazionário. Aqui, o esporte. O que você vai trazer hoje é o que o sérgio está sempre em esporte, as pessoas estão trabalhando, eles chegam lá mais as crianças, para as igrejas. Olha, eu costumo dizer que o que o Sérgio tem palavras, porque o que o Sérgio vem fazendo pelo esporte grande-dinense, é uma gestão de muita capacidade, tirando os meninos da hostilidade, trazendo para o esporte, tirando-os das outras. Então, infelizmente, uma comunidade como essa, de Vista Bela, que hoje eu creio que são mais de 30 mil pessoas, tendo hoje uma arena multiuso dessa, não tem palavras para descrever. Não tem palavras. Os benefícios deles são, na verdade, não tem como mencionar e dimensionar. Traz assim ó. Quero ouvir o grito. Mais alto. Corre no lugar, como o meu da sala, corre no lugar, 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 corre no lugar. Na palma de novo, como é que é? Bora dançar. Não para. Embaixo. Puxa lá de baixo. MCKB, um dos melhores MC de Londrina, do Paraná e do Brasil, está aqui. O moleque manda bem pra caramba, representando sempre a quebrada, a periferia, a borda da vila, o povo esquecido, abandonado, o futuro da periferia. Tamo junto, MC. É nóis, moleque. Valeu, até mais. É nóis. É nóis, moleque, vem. Gلك. É nóis, moleque. Um dos melhores Jких. Ele é o Bahn pomada, sem direção, na parte da indianização. Vamos, Eduardo. Vamos, pessoal,kich. Vamos lá. Ratinho, vira aqui, Ratinho. Ratinho, aqui, canal do Fanático. Tá bom? Canal do Fanático. Um abraço a todos vocês aí. Um abraço a todos vocês. E o governador do estado do Paraná, Carlos Nossa, Ratinho Júnior, acompanhado do secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, e do presidente do Esporte Paraná, Wélio Vibinski, e demais autoridades, inauguram no dia de hoje a Arena Esportiva Vista Bela na Praça Chesda e Vinícius Vieira. A Arena Multiuso, que está sendo inaugurada, é um equipamento multifuncional de lazer e esporte. A estrutura conta com campo de grama sintética, com arquivo em casa instalada e todo o alambrado em todo o campo para garantir a segurança e a comunidade dos munícipes. A Arena também recebeu iluminação completa, possibilitando o uso, inclusive, no período noturno. E conta com dois containers para que os materiais esportivos sejam guardados em uma estrutura de atendimento à população. A prefeitura revitalizou toda a praça na qual a Arena foi implantada, foram instalados bancos, um parque infantil, academia ao ar livre, foi revitalizada e recebeu equipamentos novos. Foram implantados pontos de água e iluminação das vias públicas do entorno na Arena e já está sendo substituída por lâmpadas de LED. Toda a estrutura recebeu pintura e um projeto de paisagismo próprio para o local. Além disso, a equipe da Fundação de Esportes de Londrina administra no local um polo esportivo na qual o acadêmico de educação física, com a supervisão dos profissionais da FEU, levam modalidades de iniciação esportiva às crianças do Vista Bela e atividades como alongamento, corrida e toda a população do bairro atendida.